Você precisa utilizar seu drone para localizar as bombas 10 segundos para inserção 5 segundos para inserção Sua missão é localizar e desativar uma bomba 10 segundos para inserção A bomba foi localizada, prosseguir com desativação Estabelecendo o link Iniciando o hack Marcando o carregador Cloud radiando O recurso é nosso Agente das forças inimigas Claymore preparada Desativação de bomba iniciada, proteção do equipamento Inimigos eliminados Missão aliada bem-sucedida Inimigos eliminados Inimigos eliminados Legenda Adriana Zanotto